Amigos da Embaixada! Uhul! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro. E eu sou a Lili. E nós somos Amigos da Embaixada da República da... Coreia! Uhul! E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma figura muito importante na cultura coreana, que é a mulher que está presente... Aonde, Lili? Na nota de 50 mil won! E no coração de todos os coreanos. E pessoas que sabem da história dela. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Park Min! Mentira gente, estamos falando de Shin Saindang. Ela é uma figura muito importante do reino de Osson. Importante reino que aparece tantas vezes nos dramas, nos livros, na vida, na história do Coreia. Ela era uma pintora admirada pelos seus retratos de natureza, pela sua caligrafia, pela sua sabedoria. Além de ser conhecida como uma mãe exemplar. Ela é conhecida como Ojin Omoni, que seria uma mãe virtuosa, uma mãe benevolente, uma mãe sábia. Ela nasceu em 1504 na aldeia de Pupion, em Kanun, na província de Kanwon. Ela deu à luz a sete filhos e morreu em 1551, jovem, aos 47 anos de idade. Ela foi enterrada no cemitério em Paju, junto com os filhos e o marido dela. O seu filho mais velho, o Yur Gok, ele era um conhecido estudioso de Osson. O pai da Shin Saindang, o Shin Myung-ha, ele foi aprovado em concurso público em 1516, mas ele não chegou a servir no tribunal do rei Jong-jong por motivos políticos. Em 1522, ela se casou com um funcionário do governo, que se chamava Yi Won-su. Ele era originalmente de Paju, que é o lugar onde ela e a família dela estão enterrados. A Shin Saindang é muito conhecida e amada, principalmente por causa das suas pinturas muito coloridas e muito realistas. Essas pinturas miméticas e os estudos da natureza eram feitos no próprio jardim da casa da Shin Saindang. Essas pinturas ficaram conhecidas como Cho-chun-do, que significa purgua palerir-krim-krim, que significa o desenho que tem desenhado relva, grama e insetos. E é uma forma de Min-hwa, que é a cultura folclórica... cultura não. E é uma forma de Min-hwa, que é a pintura folclórica coreana. Mas é porque Moon-hwa é cultura em coreano. Aí Min-hwa aparece. Contos lendários surgiram sobre as pinturas da Shin Saindang, dizendo que as galinhas, elas confundiam os insetos das pinturas com insetos reais. E aí as telas que ela pintava na casa dela tinham sempre furinhos, exatamente aonde estavam pintados os insetos, de tão realistas que eram. E pensando agora um pouco sobre isso, eu acho que o K-drama Lovers of the Red Sky se inspirou um pouco nessa história aí das coisas realistas, porque tem uma cena exatamente deste jeito, só que ao invés de galinhas, pousava uma borboleta exatamente na pintura de uma árvore que a protagonista tinha feito pra mostrar quão abençoada e quão realista era aquele retrato. Agora eu vou ler aqui o que o Yurgo, o filho dela, que ficou famoso também, escreveu sobre ela após ela ter falecido. Quando era jovem, dominou os clássicos. Ela tinha talento na escrita e no uso do pincel, na costura e no bordado. Ela mostrou habilidades requintadas. A partir dos sete anos de idade, ela pintou paisagens e uvas com tinta. O trabalho era tão maravilhoso que ninguém poderia ousar imitá-los. Telas e pergaminhos que ela pintou ainda existem nos dias de hoje. E ainda existem nos dias de hoje, de verdade. Ela se casou em 1522, exatamente 500 anos atrás. A Shin Saindang, ela transcreveu bastante poemas pra arte caligráfica do Hanjah, além de escrever os seus próprios poemas. Dois dos poemas que ela deixou eram sobre seus pais. Na Coreia, existe o prêmio anual Saindang desde 1975, que é dado às mulheres bem-sucedidas profissionalmente, mas que, acima de tudo, são boas mães. Existe uma rua com o nome dela na cidade de Seul e em Paju, e também existe uma estátua de bronze dela no Parque Sadiq, que fica em Seul. Ela também foi escolhida pra ser a primeira mulher a ser exibida em uma nota de dinheiro coreano. No caso, a de 50 mil wonz, em 2009. A história de Idadella foi contada pela SBS em um drama que se chama Saindang, Light's Diary, Diário da Luz. De 2017, que tem na Netflix. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre a Saindang. Eu espero que vocês vejam o rostinho dela estampado em várias notas de 50 mil wonz, porque vocês vão ser ricos e milionários após ver este vídeo e ter boa sorte, se mudar pra Coreia e serem ricos. E a gente correu atrás dessa nota pra ter em mãos pra mostrar pra vocês. A única pessoa que tem essa nota é a Milena. Não esqueça de se inscrever no canal da Embaixada, de ver todos os outros vídeos que já foram postados, e aguardar os próximos que serão. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Esse foi mais um conteúdo produzido pelo Doc, do Amigos da Embaixada.